Quem foi Ed Van Halen? Apenas um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Na verdade, muitos o consideram um prodígio da música. Ele era um mestre não apenas no violão, mas também no piano, no violoncelo e em vários outros instrumentos. Ele também foi um compositor que já foi comparado a Johann Sebastian Bach. Ed Van Halen nasceu na Holanda em 1955. Sua família mudou-se para Passadena, Califórnia, no início dos anos 1960. Crescendo com herança holandesa e indonésia, Van Halen aprendeu a falar holandês e inglês quando criança. Ed e seu irmão mais velho, Alex, se interessaram por música desde cedo. Ed era talentoso no piano antes mesmo de pegar uma guitarra. Logo, porém, ele estava dominando os solos de guitarra enquanto Alex praticava bateria. Os dois formariam metade da banda com o nome deles, Van Halen. Tornou-se uma das principais bandas da década de 1980. Van Halen lançou grandes sucessos como Jump, Uurili Gotimi e Panamá. Outros companheiros de banda vieram e foram, mas os irmãos Van Halen permaneceram. Como guitarrista principal da banda, Ed Van Halen ganhou fama por seu som único e presença de palco empolgante. Ele era conhecido por seus solos emocionantes na guitarra elétrica e por bater com as duas mãos. Nessa técnica, o músico usa as duas mãos para soar notas no braço da guitarra. Van Halen não apenas se destacou na guitarra, ele a revolucionou. Ele criou a guitarra frankenstra combinando uma Fender e uma Gibson. Ele também deteve três patentes durante sua vida. Todos foram para invenções relacionadas ao violão. Apesar dessas realizações, o Van Halen nunca aprendeu a ler música. Em vez disso, ele observou outros músicos e praticou. Ele também lutou contra os nervos e a ansiedade durante grande parte de sua vida. Muitos acreditam que isso piorou sua batalha contínua contra o vício do álcool. Em 1981, Van Halen se casou com Valerie Bertinelli. Em 1990, nasceu seu filho, Wolfgang. O casal ficou junto até 2002. Van Halen costumava tocar música com seu filho e, em 2006, Wolfgang se juntou à banda da família. Em 2008, Van Halen se casou com sua segunda esposa, Janie Liseuski. Ed Van Halen foi diagnosticado com câncer em 2000. Após o tratamento, ele entrou em remissão. No entanto, o câncer voltou em 2012 e se espalhou. Van Halen faleceu em 6 de outubro de 2020. Hoje, Ed Van Halen é lembrado como um dos guitarristas mais talentosos de todos os tempos. Ele foi introduzido no rol da fama do rock and roll em 2007, e sua música ainda é apreciada por muitos ao redor do mundo. Você já ouviu Van Halen? Você é fã de alguma outra música das últimas décadas? Ed Van Halen é um dos muitos gigantes do mundo do rock and roll. Passe algum tempo ouvindo alguns dos seus favoritos hoje. Ed Van Halen é um dos muitos gigantes do rock and roll. Ed Van Halen é um dos muitos gigantes do rock and roll. Ed Van Halen é um dos muitos gigantes do rock and roll. Ed Van Halen é um dos muitos gigantes do rock and roll. Ed Van Halen é um dos muitos gigantes do rock and roll.